Ele me leva, é ele que me leva, ele que me conduz, é ele que me salva, é ele que me resguarda, é ele que me mantém, é ele que me sustenta, é ele, ele me leva, ele realiza, ele opera, ele faz, é ele, ele me leva. Tudo está nas suas mãos e a minha vida está em suas mãos e a minha história está em suas mãos e o meu respiro, meu suspiro, minha lucidez está em suas mãos, minha palpitação está em suas mãos, minha pulsação está em suas mãos, a minha sensibilidade está em suas mãos, ele me leva, ele me mantém, ele me guarda, ele me salva, ele me impulsiona, ele é o meu início, ele é o meu durante e ele é o meu fim, é ele, ele o Senhor, me leva, me conduz, é por isso ele é Senhor, por isso ele é poderoso, ele pode, eu não posso, ele é capaz, eu não sou, ele realiza, eu apenas sou o servo, bendito seja o teu nome, meu Senhor, que tudo faz, que tudo mantém, que tudo opera, sou feliz por estar em tuas mãos, bendito seja o nome do Senhor, agora e para todos sempre, amém. Amém.